Boa tarde, tá vendando um pouquinho, mas vou fazer meu cabelo de fome aqui. Hoje eu continuo a série, a série dentro da série. Hoje eu queria agradecer para o Meninas, parte 3. Eu quero falar do narrador, do narrador Evel Paulo, que é também protagonista junto com o Diário. A narrativa se dá, quando o pai do meu pai, o pai do meu pai, o que é um menino praticamente abandonado, que viveu com uma mãe vestiça e bom na vida inteira. Ele é um fazendeiro, cheio de terras, poderoso, que tem a função dos escopunheiros, já está nos protegendo a sua fazenda, protegendo as suas propriedades. Deixa eu mudar aqui para um lugar que dê para não ter a gente ouvindo coisa. E o bacana é que ele está contando essa história para o doutor, que sabe sei lá como acabou aparecendo lá na fazenda dele, talvez atraído pelos tiros para ver o que é. E ele conta toda a sua vida em três dias, de segunda até quinta-feira. Então o que é importante a gente perceber nesse narrador? O narrador em primeira pessoa é um convite à subjetividade e aos enganos da memória. Ele mesmo, em várias passagens, alerta para isso, dizendo que a dificuldade que ele tem para narrar não é porque ele não se lembre ou porque ele esteja mentindo, mas sim pelo fato de que as próprias coisas na memória vão se mexendo. Elas vão tomando um outro sentido. E ele, à medida que ele vai narrando, a gente vai notando isso também. A narrativa dele vai mudando. E muito claramente ele vai dando informações que permitem a gente duvidar da própria narrativa que ele está construindo. Vou dar um exemplo bem simples. Ele várias vezes diz para o doutor, em determinadas passagens, em determinados momentos mais difíceis, ele diz para o doutor, tive medo não, não tive medo, não senti nenhum medo. Mas a gente percebe claramente que foi uma hora que ele sentiu muito medo, sim. Então a gente vai perceber que as dúvidas que esse narrador, e como é que ele narra, isso é que é muito interessante. Ele opta por narrar como se fosse o Riobaldo Jovem. O que o Riobaldo Jovem sentia naquela época? Inclusive, ele sonega uma porção de informações que só aparecem no momento que as coisas acontecem na vida daquele rapaz cujo rapaz está contando o que é o Riobaldo. Então, por exemplo, ele não conta para o doutor da morte do Diadorim. A morte do Diadorim aparece só quando o Diadorim morre mesmo. No curso dos acontecimentos. Então, esse narrador em primeira pessoa, ele é carregado de subjetividade, ele é carregado de riqueza. Mas ele é um convite à dúvida, ele é um convite à ambiguidade. A gente deve estar o tempo todo, né, duvidando no bom sentido. Não dizendo, não achando que ele é um mentiroso, mas que ele às vezes está torcendo as coisas, né. Às vezes as coisas estão um pouco deformadas na narrativa dele. Até porque é uma narrativa de memória, de coisas que aconteceram talvez há 40, 50 anos atrás. E é normal que elas vão adquirindo, né, um outro sentido. Então, essa é a terceira dica para ler O Grande Sertão Veredas. Reparar que é um único narrador, que é um narrador em primeira pessoa, né. E que a gente deve fazer que nem o Riobaldo. Ele mesmo diz tudo é ou não é. Então, a gente acredita e não acredita naquilo que ele está dizendo. Essa é a terceira dica para ler O Grande Sertão Veredas, tá bom? Valeu, um beijo.